Oi, queridos alunos, chegamos na aula número 11 do curso de Matrizes Determinantes e Sistemas Lineares. Vamos à aula de hoje. Na aula de hoje vamos falar sobre o produto de uma matriz por outra matriz. Quer dizer, vamos aprender como multiplicamos duas matrizes, o produto entre matrizes. Seja matrizes, aí você tem a matriz A, com M linhas e K colunas, e outra matriz B, com K linhas e N colunas. Observe que o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B. O produto A vezes B, esse produto das duas matrizes, é a matriz C, de dimensões M linhas e N colunas. O número de linhas da matriz C é igual a M, que é o número de linhas de A. E o número de colunas de C é igual a N, que é o número de colunas de B. Tal que essa matriz C, o elemento 6J, é calculado como sendo o produto de AI1 vezes B1J, AI2 vezes B2J, AI3 vezes B3J, e vai até AIK vezes BKJ. Isso quer dizer que essa matriz C, que é igual ao produto de A por B, A vezes B, só existe se o número de colunas da matriz A for igual ao número de linhas da matriz B. Então, se A tem M linhas e K colunas, a matriz B vai ter que ter K linhas e N colunas. E esse produto vai ter dimensões M por N. Repare que o número de linhas de A é o número de linhas de C. E o número de colunas de B é o número de colunas de C. E tem que coincidir. O número de colunas de A tem que ser igual ao número de linhas de B. Essa é a condição para existir este produto. Só existe se o número de colunas de A for o mesmo número de linhas de B. Ok, 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 tranquilo, né? E cada elemento C e J, o elemento dessa matriz C, da linha I, coluna J, ele vai ser calculado como sendo a soma. Essa soma aí, ó, de A, ó, I, vezes B, o B tem que ser da coluna J. Vou multiplicar a linha I pela coluna J, para todos os elementos da linha I. Vou botar aqui o L. E todos os elementos da coluna J, onde esse L vai de 1 até K. Fica até um pouco complicado escrever dessa maneira, mas é fácil, você vai entender. Para calcular o produto, você multiplica a linha da primeira pela coluna da segunda. Veja um exemplo, ó. Você tem aqui a matriz A, que é 2 por 2. A 1, a 1, 2, a 2, 1, a 2, 2. Tem a matriz B, que é 2 por 3. 2 por 3. Eu quero calcular o produto de A vezes B. Esse produto de A vezes B vai ser a matriz C. A é a matriz com 2 linhas e 2 colunas. E B é a matriz com 2 linhas e 3 colunas. Esse produto, que é o C, ele vai ter 2 linhas e 3 colunas. 2 colunas vai ter 2 linhas e 3 colunas. E observa aqui, ó. O número de colunas de A é igual ao número de linhas de B. Isso aqui, ó, tem que coincidir. E para calcular isto, olha aqui, ó. O A vezes B. Vai ser a matriz com 2 linhas e 3 colunas. Então, vamos ver como fica a primeira linha. Para achar a primeira linha, você multiplica A linha 1, A1, A2, A1, 2, A1, 2, pela coluna 1. B1, B2, 1. Então, vai multiplicar A1 por B1. Depois, A2, 1 por B2, 1. A1, 2 por B2, 1. Depois, você pega a primeira linha, ó. A1, 1 por B, 1, 2. Depois, vai fazer A1, 2 por B2, 2. Está aqui, ó. Quer dizer, você pega a linha da primeira e multiplica pela coluna da segunda. Pega a linha da primeira e multiplica pela coluna da segunda. Vamos ver um exemplo? Depois, você volta e monta isso de novo. Veja um exemplo aqui, ó. Ó, eu tenho uma matriz, vou multiplicar por outra matriz. A primeira matriz é uma matriz 3 por 3. 3 por 3. A segunda matriz é uma matriz com 3 linhas e 2 colunas. 3 por 2. Repare que o número de linhas e colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, existe esse produto, existe. E esse produto vai ser uma matriz com qual quantidade de linhas e quantidade de colunas? Bem, vai ser, ó, de 3 linhas e 2 colunas. 3 linhas e 2 colunas. Vai ser 3 por 2. 3 linhas e 2 colunas. Você vê aqui, ó. Uma, duas. Uma, duas. Uma, duas. Tem 3 linhas e 2 colunas. Agora, para achar esse elemento da linha 1, coluna 1. Para achar o elemento da linha 1, coluna 1, você vai multiplicar a linha 1 da primeira, que é 1, 2, 3, pela coluna 1 da segunda. Linha 1 vezes a coluna 1. Linha 1 vezes a coluna 1. Então, vai pegar 1, 2, 3, vezes 2, 3, 0. 1, 2, 3, vezes 2, 3, 0. Vamos lá. Ó, 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes 0 dá 0. Então, está dando 2 mais 6 mais 0, que é 8. Agora, vamos tentar achar o elemento da linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 2. Você vai pegar a linha 1 da primeira, vezes a coluna 2 da segunda. Vai pegar 1, 2, 3, vezes 1, 5, 2. 1, 2, 3, vezes 1, 5, 2. Vai ficar 1, vezes 1, mais 2, vezes 5, mais 3, vezes 2. 1, vezes 1 dá 1. 2, vezes 5 dá 10. 3, vezes 2 dá 6. Então, dá 1, mais 10, mais 6. 1, mais 10, mais 6 dá 17. Agora, vamos encontrar o elemento da linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 1. Agora, você vai ver a linha 2 da primeira, coluna 1 da segunda. Então, vai pegar 2, 0, 1, por 2, 3, 0. 2, 0, 1, por 2, 3, 0. Vai ficar 2 vezes 2, mais 0, vezes 3, mais 1, vezes 0. 2 vezes 2 dá 4, 0 vezes 3 dá 0, 1 vezes 0 dá 0. Então, você vai ter 4, mais 0, mais 0. 4 mais 0, mais 0 dá 4. Agora, vamos encontrar o elemento da linha 2, coluna 2. Então, linha 2, coluna 2, pega a linha 2 da primeira, coluna 2 da segunda. Linha 2 da primeira, coluna 2 da segunda. Então, vai pegar 2, 0, 1, por 1, 5, 2. 2, 0, 1, 1, 5, 2. Então, vai ficar 2 vezes 1, 0 vezes 5, 1 vezes 2. 2 vezes 1 dá 2, 0 vezes 5 dá 0, 1 vezes 2 dá 2. Então, temos 2, mais 0, mais 2. 2, mais 0, mais 2 dá 4. Agora, vamos encontrar o elemento da linha 3, coluna 1. Linha 3, coluna 1. Linha 3 da primeira, coluna 1 da segunda. Linha 3 da primeira, coluna 1 da segunda. 1, 2, 0, por 2, 3, 0. 1, 2, 0, vezes 2, 3, 0. Vai ficar 1 vezes 2, mais 2, vezes 3, mais 0, vezes 0. 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 3 dá 6, 0, vezes 0, dá 0. Então, você vai ficar com 2, mais 6, mais 0. 2, mais 6, mais 0 dá 8. E, finalmente, o elemento da linha 3, coluna 2. Linha 3, coluna 2. Linha 3 da primeira, coluna 2 da segunda. Vai ficar 1, 2, 0, vezes 1, 5, 2. 1, 2, 0, por 1, 5, 2. 1 vezes 1, mais 2, vezes 5, mais 0, vezes 2. 1, vezes 1 dá 1, 2, vezes 5, dá 10, 0, vezes 2, dá 0. Então, você vai ficar com 1, mais 10, mais 0. 1, mais 10, mais 0, dá 11. Esse é o produto das duas matrizes. Então, temos aqui o produto das matrizes. Legal, legal, legal. Tranquilo, tranquilo, né? Vamos fazer mais um exemplo aqui, só para você treinar um pouquinho. Vamos imaginar que você tem a matriz assim, ó. 1, 2, 0, 3. É uma matriz 2 por 2. Vou multiplicar por outra matriz, que seria, sei lá. 1, 0, 3, 2. Também é uma matriz 2 por 2. Observe que o número de colunas da primeira é o mesmo número de linhas da segunda. Então, existe essa matriz. E qual vai ser a dimensão dela? Ó, ó. 2, 2 por? Por 2. 2 por 2. Então, vou ter duas linhas e duas colunas. Vamos lá? Primeiro, você vai multiplicar. Elemento da linha 1, coluna 1. Linha 1 da primeira, coluna 1 da segunda. Vai ficar 1 vezes 1, mais 2 vezes 3. 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 3 dá 6. 1 mais 6 dá 7. Agora, o elemento da linha 1, coluna 2. Vai pegar a linha 1 da primeira, coluna 2 da segunda. Vamos lá? 1, 2, 0, 2. 1 vezes 0, mais 2 vezes 2. 1 vezes 0 dá 0. 2 vezes 2 dá 4. 0 mais 4 dá 4. Agora, vamos encontrar o elemento da linha 2, coluna 1. Linha 2 da primeira, coluna 1 da segunda. Vamos ver. 0, 3, 1, 3. 0 vezes 1, mais 3, vezes 3. 0 vezes 1 dá 0. 3 vezes 3 dá 9. 0 mais 9 dá 9. Agora, vamos ver o elemento da linha 2, coluna 2. Linha 2, coluna 2. Linha 2, coluna 2. Você vai pegar a linha 2 da primeira, 0, 3. E coluna 2 da segunda, 0, 2. Vai ficar com 0 vezes 0, mais 3 vezes 2. 0 vezes 0 dá 0. 3 vezes 2 dá 6. 0 mais 6 dá 6. Esse é o produto dessas duas matrizes. Um exemplo aqui extra, né? Só para a gente treinar um pouquinho. É claro que você precisa fazer isso com velocidade, né? Então, precisa treinar um pouquinho o produto das matrizes para você olhar e responder rapidamente. Espero que você tenha acompanhado. Desejo a todos uma boa sorte, bons estudos e até a próxima aula. Obrigado e até lá. Obrigado e até lá.